Exclusivo, as duas irmãs que relacionam por meio de uma coincidência chocante os dois maiores escândalos de abuso sexual da história do Brasil. A mais velha foi vítima do ex-médico Roger Abdelmacy. A mais nova acusa o médium João de Deus. O depoimento das duas, juntas, é a nossa reportagem da semana. Duas mulheres, duas irmãs, marcadas pela violência sexual. Ivani tem 51 anos e foi abusada quando tinha 31. Aí acordei com ele em cima, com ele penetrando, tudo. O homem que a estuprou era famoso, rico, influente e admirado. Roger Abdelmacy. Lembro que ele pegou aqui nos meus ombros, olhou pra mim e falou assim, eu vou realizar o seu sonho. Eu vou te dar o filho que tanto você quer. Iara tem 34 anos. É irmã caçula de Ivani. Ela foi abusada em outubro do ano passado. Quando eu virei pra ele de volta, a calça dele estava aqui embaixo e um pouco dos órgãos genitais dele pra fora. O homem que abusou de Iara também era famoso, rico, influente e admirado. O médium João de Deus. É um monstro. Não é uma pessoa, é um monstro. Num depoimento corajoso e emocionante, as duas irmãs contam como essa trágica coincidência mudou a vida da família. Buscar uma ajuda psicológica. E como elas se ajudam para superar o trauma dos abusos. Eu queria tirar dela isso que ela está sentindo e passar pra mim, porque acho que eu consigo trabalhar melhor isso. Ivani é a irmã mais velha, por isso sempre cuidou de Iara, desde que ela era criança. Quando eu casei, que eu não tinha a possibilidade de ter filhos, né, eu meio que trouxe ela pra morar comigo. Ela é minha segunda mãe, porque além de irmã, ela é minha madrinha. Madrinha de batismo. Aí, como a gente tem uma diferença de idade, eu tratava ela igual uma mãe, uma segunda mãe. Irmãs que viveram o mesmo drama, o mesmo pesadelo. O de Ivani começou em 1999. Ela foi à clínica de Roger Abdelmacy para realizar um sonho, o de ser mãe. Era uma autoridade naquilo, ele transmitia naquele momento muita tranquilidade. Ele, naquele momento, até se apresentava como um enviado de Deus. E é tanto que a consulta, ele fazia com um terço na mão. Roger Abdelmacy foi um dos pioneiros no país na chamada fertilização in vitro. Um tratamento que consiste em fecundar o óvulo fora do corpo para depois inseri-lo no útero. Vaidoso, gostava de ser chamado de médico das estrelas. Ivani lembra que os ataques do médico aconteceram gradualmente durante as consultas, até o dia em que o estupro aconteceu. E aí chegou novamente o dia da coleta dos óvulos. Chegou, aí ele foi de novo coletar os óvulos, e aí de novo eu fui para a sala de recuperação. Aí, eu não tive dúvida. Aí acordei, com ele em cima, com ele penetrando, tudo. Atordoada por sedativos, Ivani ainda tentou reagir, mas não teve forças. Ela se lembra de cada detalhe e da terrível sensação que acompanha uma mulher abusada sexualmente. Hoje eu entendo as mulheres que não, que muitas vezes não aparecem, porque é uma coisa que você se sente envergonhada, você se sente suja, você se sente até menos querida por Deus, vamos dizer assim, né? Gastei o que eu não tinha, não vou ser mãe, e ainda fui estuprada. E ainda vou ficar com esse problema. Então, isso tudo, e ninguém vai acreditar em mim. Enquanto Ivani conta a horrível experiência que viveu nas mãos de Roger Abdelmacy, a irmã caçula, Yara, não disfarça a angústia que sente ao ouvir os detalhes da história. Na época, Yara acompanhou tudo de perto. Eu fiquei muito preocupada, eu falei, nossa, realmente, e realmente acabou a vida dela, assim, né? Com tudo que ele fez, né? Porque o psicológico é igual ela estava falando, o psicológico acaba. Depois dos abusos, Ivani recomeçou o tratamento numa clínica no interior de São Paulo e conseguiu engravidar. Hoje estão com 17 anos, graças a Deus, são crianças lindas, saudáveis, inteligentes. Foi em 2009 que surgiram as primeiras denúncias contra Roger Abdelmacy. As crianças nasceram muito pequenininhas, eu esperei eles ficarem um pouco mais fortes, e aí eu resolvi, porque eu não ia cruzar os meus braços e ver que saber que outras mulheres estavam passando pela mesma coisa que eu passei. Aí eu fui a público e eu denunciei. Ivani não foi a única. Em junho de 2009, baseado no depoimento de 40 ex-pacientes da clínica, o médico foi indiciado pelos crimes de estupro e atentado violento ao pudor. Em agosto, a prisão de Roger foi decretada. Em novembro de 2010, Roger Abdelmacy foi condenado a 278 anos de prisão. Mas antes de ser preso, o médico fugiu. Depois de mais de três anos de buscas, Roger Abdelmacy foi encontrado por Leandro Santana, do Domingo Espetacular, em Assunção, no Paraguai. Detido pela Polícia Federal, o médico foi encaminhado direto para a penitenciária de Tremembé. Em setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal concedeu decisão favorável à defesa de Roger, permitindo que o médico cumpra a pena em prisão domiciliar. Roger só pode sair do local em que está um apartamento localizado no Jardim Paulistano, bairro nobre de São Paulo, se for passar por exames ou consultas. Agora, quase 20 anos depois, a família de Ivani revive o mesmo pesadelo. Yara, a irmã caçula, a afilhada, a menina que ela sempre protegeu, acusa outro homem poderoso de abuso sexual, o médium João de Deus. Yara é solteira e mora em Brasília com a mãe, que sofreu um AVC e tem paralisia parcial do corpo. Além de cuidar da mãe, no ano passado, Yara descobriu que tem um problema de saúde, um pequeno tumor que surgiu perto da orelha direita. Eu descobri que eu tenho um tumor na parótida, que a parótida é uma glândula salivar, que fica aqui atrás da orelha, sim, sim, sim. E é um tumor que ele é benigno, não tem causa, é uma causa específica, por que ele aparece, não tem sintomas. O tumor é progressivo, pode aumentar de tamanho. Para removê-lo, Yara procurou ajuda da medicina, mas os riscos de uma cirurgia a desencorajaram. Pelo que o médico me disse, são cinco nervos, que ele pode cortar e me dar uma paralisia, como ele pode apenas relar no nervo e me dar uma parestesia, que é uma paralisia temporária. Sem os recursos da medicina, Yara não via nenhuma possibilidade de cura. Quando eu descobri isso, meu mundo acabou, desabou. Aí minha mãe vendo todo o sofrimento, eu muito triste, só chorava, só chorava, não comia, só chorava, só falava nesse problema. E mais a minha mãe com problema também de derrame recente. E minha mãe Yara esquece um pouco os médicos, continua o seu tratamento, mas desfoca um pouco e vamos procurar uma religião. Yara queria um resultado imediato. E em outubro do ano passado, numa pesquisa pela internet, ela descobriu o médium João de Deus. Nos vídeos eu via ele colocando tesoura dentro do nariz das pessoas, arrancando a doença, a enfermidade que a pessoa tinha, arrancando, abrindo a pessoa, tirando. Eu falei, mãe, mostrei para minha mãe, né? Minha mãe falou, Yara, eu acredito. Eu acredito, a gente vai, a gente está próximo, a gente está em Brasília, para a Abadiânia é muito próximo. Ela e a mãe ficaram numa longa fila e passaram pelo médium que aguardava numa cadeira. Nesta primeira visita, Yara chamou a atenção de João de Deus. Ele dá uma bênção, né? Aí ele olhou para minha mãe e falou, é sua filha? Minha mãe falou, linda é sua filha. Minha mãe já não gostou muito, né? Do comentário, assim, porque a gente está ali, é procurando a fé. É procurando uma cura, entendeu? Não é para ouvir nada de linda, de elogio, de nada. Na primeira visita, este foi o único contato entre eles. Mas Yara foi orientada a retornar. Eles indicaram que a gente fosse até uma farmácia e comprasse alguns frascos de remédio. Comprei os remédios e a indicação é que a gente tomasse os remédios e depois de alguns dias retornasse. Porque como a gente sentou naquela sala, ali seria a cirurgia espiritual. Quando retornou com a mãe, dias depois, Yara teve um tratamento preferencial. Quando ele chegou na porta, ele falou, você, vem aqui. Aí estava a moça do meu lado, eu falei, moça, mas e as pessoas? Não, 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 se ele está chamando, vamos. E era você? Era eu. Doente, fragilizada, Yara enxergava no médium a cura que ela tanto procurava. Quando eu vi ele saindo, eu já desabei, eu comecei a chorar. Falei, gente, minha cura, minha cura e ajuda para minha mãe também. Falei, mãe, Yara, fica sentada, quando eu for atendida, eu venho buscar a senhora, ou então a moça vem buscar a senhora. Então tudo bem, minha mãe ficou sentada. Dentro da sala reservada, a primeira surpresa. João de Deus disse que não poderia retirar o tumor pela cirurgia espiritual e sugeriu um tratamento alternativo. Ele falou que o que eu posso fazer por você é melhorar o seu campo espiritual. Falei, já é alguma coisa, né? Ele pelo menos vai me abençoar, vai orar em mim, eu vou sair mais leve, quem sabe isso aqui até regrede. E Yara não sabia, mas naquele momento estava começando o ritual do abuso. Você tem algum metal no seu corpo? Eu falei, não. Ele falou, tem, você tem seu sutiã. Sim, o senhor tem algum banheiro que eu possa tirar aqui? Ele falou, não, eu tiro. E ele já vai pegando, já foi pegando, desabotuando meu sutiã e eu assim, né? Eu de costa para ele. O pior pesadelo da vida dela estava só começando. Aí ele falou para mim, agora você vai pegar e eu vou abrir o teu chakras. Falei, tá bom. Você vai olhar fixamente para mim e eu vou abrir o teu chakras. Eu olhava fixamente para ele e ele pegava e começava a massagear, assim. Massagear, massagear. Com a mão muito pesada, sabe? Uma mão grossa e massageando. Enfim, e conforme ele ia massageando, ele pegava nos meus seios. Entendeu? Porque a mão dele é grande. Aí ele pegou, me virou de costa. Quando ele me virou de costa, ele pegou, desceu, me ia sai. Aí ele começou a massagear também aqui. E eu subia a mão dele. E ele massageando nisso, ele abriu a calça dele. E você vai massagear aqui também. Quando eu virei para ele de volta, a calça dele estava aqui embaixo. E um pouco dos órgãos genitais dele para fora. Aí eu vi que tinha alguma coisa errada, né? Yara conta que ficou impressionada com a frieza do médium. Todo momento que ele fazendo isso, eu chorando. Você entendeu? Como uma pessoa tem capacidade de ver uma pessoa chorando, falando que está doente, falando que tem um problema. E a pessoa, sabe, abusar dessa fragilidade para fazer uma absurdez. Entendeu? É um monstro. Se não é uma pessoa, é um monstro. Yara conta que a reação dela foi parecida com a da irmã, Ivani, diante de Roger Abdelmassi. Medo, nojo, vergonha e impotência. Você fica atada. Você fica atada. Eu não sabia o que fazer. Enfim. Se eu gritasse num centro com quase 5 mil pessoas ali, eu não sei. O povo ia me chamar de louca. O povo é muito fanático por ele. Durante um ano, Yara guardou o segredo. Não contou para ninguém o que tinha acontecido. Até que as denúncias contra o médium começaram a aparecer. E ela procurou quem mais confiava. A irmã, Ivani. Como ela, vítima de um abuso sexual. Eu falei na lata, né? Eu falei, foi comigo. Aí ela ficou em silêncio no telefone, né? Eu falei, quer ver? Vai ficar nervosa comigo, né? Mas eu não tenho culpa. Eu não fiz nada para... Aí ela começou a chorar. Yara, você vem para cá agora. Isso não vai ficar assim. Ninguém vai fazer isso com você, não. Eu sei o que ela está sentindo. Eu sei o que é conviver com isso. E é para sempre, né? Sabe? Eu quero... Eu quero... A impressão que eu tenho que, assim, eu queria tirar dela isso que ela está sentindo e passar para mim. Porque acho que eu consigo trabalhar melhor isso. Acho que eu consigo. É aquela que você tem. O filho doente, você quer que a dor dele passe para você. Então, é mais ou menos o que eu penso dela não ter... Estou sofrendo muito por ela ter que passar por isso. E agora eu quero dar o máximo de colo para ela, o máximo de ombro para ela, o máximo de... Que ela não tenha a vida dela abalada e nem destruída por causa disso. Incentivada pela irmã, Iara fez a denúncia no Ministério Público de Goiânia. É uma das doze mulheres que procuraram pessoalmente os promotores. No depoimento de Iara, que o Domingo Espetacular teve acesso com exclusividade, ela conta que tem interesse em ver o acusado processado criminalmente. O documento destaca também que foi realizada a apreensão de um objeto indicado como medicação passada pelo autor. O material segue em poder do Ministério Público. João de Deus está preso desde o dia 16 de dezembro em Goiás. A imagem do momento em que o médium foi registrado no sistema prisional foi divulgada nesse sábado. Com base nos relatos das vítimas, João de Deus foi denunciado na última sexta-feira por estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude. Ao todo, a denúncia contém o relato de 19 mulheres que dizem ter sido abusadas pelo médium. Novas denúncias estão sendo preparadas pelo Ministério Público de Goiás. Outras 100 possíveis vítimas já se apresentaram e em janeiro outras vítimas serão ouvidas. Em um depoimento prestado essa semana, João de Deus negou todas as acusações. Nas buscas realizadas pela polícia nos imóveis do médium foram encontrados maços de dinheiro e armas de fogo. A justiça pediu o bloqueio de 50 milhões de reais que estavam nas contas de João de Deus. Uma das fazendas dele, localizada em Anápolis, foi invadida e destruída nesse final de semana. Fotos divulgadas pelo gerente da fazenda mostram o local todo revirado. O caso foi registrado pela polícia civil. Para o psiquiatra Guido Palomba, as irmãs foram vítimas de dois homens com personalidades parecidas. São duas pessoas famosas, duas pessoas que as outras procuravam abertas, esperançosas, um é curandeiro, o outro é médico, mas iam lá depositando confiança. E o que eles faziam? Usando daquele tipo de atividade que eles tinham, eles lesavam as pessoas que, para fazer aquilo, tem que ter uma deformidade moral a toda prova. O psiquiatra não tem dúvidas. Roger Abdelmacy e João de Deus são estupradores seriais e, por isso, irrecuperáveis. no ato sexual existe troca entre os parceiros. Agora, eles não trocavam nada. O que era importante era única e exclusivamente a satisfação deles. Eles são absolutamente irrecuperáveis para a sociedade. Eles nasceram assim, se desenvolveram assim e assim eles vão morrer. Hoje, tanto o médico como o médium estão presos. Roger Abdelmacy cumpre pena em prisão domiciliar no apartamento dele que fica num bairro nobre de São Paulo. João de Deus continua detido em Goiás, onde os advogados tentam um recurso para que ele responda aos processos em liberdade. E este é o principal receio das irmãs Yara e Ivani, que os dois maiores estupradores em série do Brasil não sejam punidos com rigor pela lei. O Roger hoje está desfrutando da companhia dos seus filhos, dos seus familiares, vivendo no seu conforto do seu apartamento depois de ter destruído tantas vidas. Então, eu não considero que foi feito justiça. Quando as pessoas cometem um crime, elas têm que ir em cárcere, não ficar em casa. No mês passado, Ivani foi condecorada Embaixadora da Paz Mundial, título dado pelo Comitê Internacional dos Direitos Humanos do Equador. Sou chanceler da Paz Mundial. É um título que eu recebi em reconhecimento pelo Comitê Internacional dos Direitos Humanos. E o que eu quero fazer com isso aqui, e o que eu quero honrar isso aqui, é no sentido desse reconhecimento em ajuda das mulheres. Essa vai ser a minha grande bandeira. Ela usa a própria experiência para ajudar as vítimas e incentivar as denúncias de agressões ou abusos sexuais. Mas nunca imaginou que entre todas as vítimas estaria a própria irmã. Diz que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, né? E eu acho que eu vou ter que contestar isso, né? Porque aqui caiu duas vezes no mesmo lugar, na mesma família. O que eu quero agora e vou fazer, e o que eu tenho feito com outras mulheres, é realmente tentar ajudar. Dar colo para ela, buscar uma ajuda psicológica, não deixar que ela não acredite em Deus, que eu acho que isso é um dano muito grande, né? Acho que Deus estava muito longe dali, daquele local. Acho que Deus nunca passou por ali. Dois homens ricos, poderosos, influentes e durante muito tempo admirados por milhares de pessoas. Para a Iara, qual é a verdadeira face de Roger Abdelmacy e João de Deus? Eu acho os dois muito parecidos, porque eles abusavam, né? Eles abusavam da pessoa sensível, da pessoa frágil, que estava em busca de um sonho e a outra em busca de uma cura. Ou seja, a pessoa está sensibilizada, a pessoa está frágil naquele momento e eles usavam daquilo para abusar das vítimas. Entendeu? Os dois são os monstros, são dois monstros. Não são pessoas, são... só são os lixos. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com na Google Play ou App Store.